Olá, eu sou o Cauê Bernardes, e este é o meu primeiro vídeo para a internet, depois de três tentativas frustradas. Os meus outros vídeos são apenas legendagens de vídeos de música, com legenda inglesa em cima e portuguesa embaixo. E deste meu primeiro vídeo eu quero fazer uma crítica a atitudes de homens e mulheres. É, falando-se muito sobre machismo, assédio, estupro, e a minha primeira crítica neste vídeo é a homens, pois tem muitos que agem como uns macacos na rua, né, ficam gritando para tudo quanto é mulher, e eu acredito que isso não é algo muito inteligente nem eficaz, né, porque eu nunca consegui mulher assim, né, talvez porque eu nunca tenha tratado. E também porque fora de, do meio lá de vila das funkeirinhas, eu nunca ouvi falar de ninguém que tenha conseguido mulher assim também. E isso acaba mais refazendo com que as mulheres se assustem e saiam nas ruas com mais roupas do que o que você gostaria de vê-las, né. Tipo assim, eu penso pra caralho, eu penso num monte de coisa assim, tipo, eu penso, ó, bá, mas que gostosa, né, bá, com essa cintura, essa bunda, parece uma formiga, né, com essas tetonas eu mamava até os quentes, né, eu... E essa calça tá com um gosto bom, sei lá, esse dedão de camelo, o pensamento é livre, ainda mais que eu estou solteiro, né, mas tudo que eu penso eu guardo pra mim, né, porque... Como eu sei que é uma grande burrice falar, eu acho que outros homens deveriam fazer o mesmo, pelo menos... É, cara, deixa de ser... deixa de ser bom... Mas por outro lado, embora um homem possa muito bem ser criado por dois homens, ele não é feito por dois homens. O homem que tem atitudes deste tipo, como estupro, assédio e coisas piores, eles saíram de alguma mulher, mulher esta que ela falhou em ensinar pro filho dela a não fazer com as outras o que ele não quer, o que ele não gostaria que fosse feito com a irmã ou com a mãe dele. Olha, Stolfinho, não faz com as outras o que tu não ia gostar que fizesse comigo ou com a tua irmã. E essa é uma moça abaste com uma peruca. Não tem uma peruca, né? Uma peruca. Uma... um... um top rosa. Não tem pra fazer essa parte? Aí, Stain. Stain! Top! Não, tem um cabelo... fake. Tem um cabelo fake? Tem. Forma uma peruca bem boa assim? É bizarro. Não! Astolfinho, não faz com as outras o que tu não ia gostar que fizesse comigo e com a tua irmã. Eu tenho um tio que ele só foi entender isso e parar de bater nas namoradas durante essas discussões quando ele teve filho e mulher. Muitas dessas agressões ou estupros ocorrem enquanto o cara está embriagado, né? Embora não seja a desculpa. É comprovado que quando se está bêbado, não se perde a noção do que é certo ou errado. Apenas se tocam, foda-se! Não está nem aí para o que é certo ou errado. Então não adianta educar, ensinar, apenas que estupro, agressão, são coisas erradas. Já deveria ser ensinado junto que parte da graça não é apenas o seu prazer, sim o prazer do próximo. Ainda mais que se for para esguichar, eu esguicho sozinho, né? Em um, dois minutos lá no Xvideos ou no Motherless. O foda é o cara que faz a mulher esguichar. Ok. O que que achou? Ficou ousado? Ficou bom? Eu acho que tem que refazer. Acho que foda é o cara a partir de a gente não esguichar. Foda é chegar o orgasmo de gato, sei lá. Foda é a mulher gozada. Mas tem umas mulheres que não saem gichar. Saem uns gichozinhos transparentes. Foda é o cara que faz a mulher gozar várias vezes. Isso é um pouco mais difícil, exige um pouco mais de esforço e técnica. Não é qualquer um que faz. Aliás, isso que eu falei é algo bem mais amplo, não é apenas para relações binárias de homem e mulher. E sim para relação também mulher-mulher, homem-homem. Para muitas mulheres essa acaba sendo a prioridade. Só que os homens deveriam aprender com as mulheres a também ter isso como prioridade. Se a graça for proporcionar prazer e não apenas o seu prazer, então estupro não vai acontecer tanto. Porque simplesmente não vai ter graça. E assim os homens vão ser mais preocupados em aprenderem técnicas para darem prazer à mulher. Só que por outro lado as mulheres também poderiam contribuir com isso, se elas fossem mais comunicativas, falando o que elas gostam, o que agradam elas. Mas ainda mais que o que agrada muito, o que faz uma mulher gozar às vezes faz a outra broxar. E homem não tem bola de cristal. Ah, faz assim que eu gosto mais, isso. Da mesma forma que os homens deveriam aprender com mulheres a não ser tão egoístas nesse sentido, Eu acho que mulheres deveriam aprender com homens a ser mais comunicativas e expressando mais sua opinião. Não adianta ir guardando tudo pra só depois que terminar falar o que desagradava. Essa minha outra crítica é para as mulheres que escolhem o homem pelo bolso. Se tu acha que o homem tem a obrigação de sempre pagar tudo, então não pode reclamar se ele quiser mandar em ti, mandar na tua vida, te tratar feito objeto, mercadoria ou prostituta. Afinal, ele está pagando e de certa forma tu está te prostituindo. E muitas vezes o homem acaba gastando muito mais assim do que se ele tivesse contratado uma prostituta. E às vezes seria uma prostituta muito mais bonita e muito mais legal, inteligente e engraçado. E boqueteira. E boqueteira. E boi de cama. Ou não. Ou não. Ou não. Ou não. Será que dá para entender bem isso aqui? Eu queria entender. Está tendo um palmo assim, ó. Porque o cara pode pensar. Eu estou pagando, né? Então se tu quer ser tratado como igual, tu tem que te pôr como igual. Se um dia ele pagou a janta, no outro talvez seja a tua vez. Ou quem sabe divide. E se tu quer um cara legal, escolhe pelo cérebro, pela cultura e não pelo bolso. Para de pôr os caras legais no friendzone. Escolhe o cole. Escolhe! Homem. De repente o cara legal ele vai te valorizar muito mais do que o cara que está contigo pagando tudo. Ainda mais que o que está pagando tudo ele pode pensar. Se ela não quiser vai ter outra que vai querer que eu pague, né? E o cara que tem menos mulher ele sempre vai valorizar essas poucas. Então, né? Por que que toda essa responsabilidade financeira tem que cair toda sempre em cima do homem? Quando é mulher que está em desvantagem buscam igualdade, direitos. E quando é o homem que está em desvantagem deixa quieto, né? É por isso que as feminazes são tão ridicularizadas, geralmente. Porque elas não buscam igualdade. Elas buscam apenas acabar com as desvantagens femininas e se foda as desvantagens masculinas. Mas isso é assunto para outro vídeo. Então, se você gostou do vídeo, clique no curtir, compartilhe. Gostou da ideia, compartilhe a ideia. E é isso. Muito obrigado. Aproveite que na próxima eu não estarei travestido. Não estarei travestida. Ou sim. Ou sim. Também quero mandar um abraço para a Fernanda que teve sua opinião feminina solicitada. Ela disse que mandaria depois, pois no momento estava no trabalho. Estamos aguardando até hoje. Sempre lembraremos de ti, Fernanda. Como alguém poderia ter contribuído para o primeiro vídeo. Tchau. Tchau.